Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu trago para vocês o assunto polêmico da nova geração da Chevrolet S10. Então se liga aí que já começamos! Muito bem, senhoras e senhores, antes de começar eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui e que ainda não é inscrito, aproveitar para se inscrever no canal, beleza? Dá essa força máxima aí para a gente e desde já eu agradeço a todos que estão se inscrevendo. É, meus amigos fãs de S10, pelo jeito teremos que conviver com a mesma geração de 2013, essa história se parece com alguém, não é mesmo? É, com a VW Amarok também que fará a mesma coisa. No caso da Amarok é um pouco mais complicado, né, porque ela tem uma obrigação de não lançar uma nova geração aqui no Brasil, né, e em países da América Latina, por conta de um acordo que foi feito com a Ford. Já a Chevrolet não tem acordo com ninguém, né, é diferente o negócio aqui. Parece que a Colorado americana e a Chevrolet S10 do Brasil não se unificarão, ou seja, não usarão a mesma plataforma. Aqui continuaremos com a mesma plataforma de 2013. Não sou eu que estou dizendo, é os flagras da nova S10 que está dizendo isso para nós. Bom, eu até pensei assim, não, essa aí deve ser a Chevrolet S10, a versão que o pessoal da Chevrolet divulgou na live da Montana, né, uma nova versão da geração atual que será lançada até o final de 2023 agora. Agora, porém, não é. Então, eu estava achando que essas fotos flagradas seria da Midnight, né, com essa frente atual ainda, né, com essa mesma geração. Só que com a versão nova, né, que estava faltando, a Midnight lançar com essa geração atual. Mas não é. Essa que está na estrada aí é outra diferente que a gente tem fotos flagradas para mostrar aqui. E não reparem minha voz aí, pessoal, que eu estou voltando da Covid, tá? Eu aqui, tranquilo, fazendo só o meu trabalho e ainda fui infectado com essa gripezinha, né, que está acontecendo por aí, né? Não existe mais Covid nos jornais, né? Mas ela está rodando por aí e eu fui afetado também. Mas já estou de volta aqui com vocês. Continuando, então as fotos flagradas revelam uma picape com a dianteira que não tem nada a ver com a geração atual. Que é o que eu estava falando para vocês, né? Eu achei que poderia ser uma Midnight com essa mesma frente da atual. Só que essa flagrada aí tem uma dianteira que eu vou contar para vocês desde o vídeo passado, era para eu ter falado, eu esqueci. Essa frente lembra muito a nova Montana. Se vocês deram uma olhada na frente da Montana e dão uma analisada na frente dessas fotos flagradas dessa nova S10, ela tem algo bem idêntico com a nova Montana. E esse algo que parece muito com a nova Montana é a grade frontal, né? Ela tem esses frisos exatamente igual a Montana tem. E outro detalhe também que descartou a hipótese de ser a versão da Midnight sendo testada antes do lançamento, até porque a Midnight já foi lançada recentemente, né? Ela já está no site da Chevrolet. E para orientar corretamente aqui a linha do tempo, as fotos foram flagradas antes do lançamento da Midnight, né? A Midnight acabou de ser lançada no site da Chevrolet. E ainda nem chegou nas lojas ainda. Eu creio que ainda não. Então, outro fator que descartou na época, que seria uma versão nova dessa geração atual, para completar a gama das versões da S10 atual, é que fosse a Midnight. Outra coisa que descartou também foi o REC de teto, que a Midnight não tem, né? Então, a versão flagrada tem REC de teto. A Midnight também tem Santo Antônio de fibra desde a primeira versão que foi lançada aqui. E a versão flagrada também tem. Só que a versão flagrada tem REC de teto. E a Midnight não tem. Esses dois fatores descartariam, né? Que seria uma versão da Midnight. Até porque não é. Então, deixa eu desvendar um mistério para vocês aqui, de como será a frente da nova S10 com mais uma reestilização. Então, ficará assim. Será uma mistura da frente, né? Do desenho da frente da colorada americana, com a nova montana brasileira. Eita, coisa boa, né? Oi, Edilson. O que você fez? Você tem bola de cristal aí? O pessoal da Chevrolet deve estar preocupado, né? Como que esse cara conseguiu saber disso? Amigos, está na cara, né? Vocês não vão fazer uma nova geração. Vai ser uma reestilização. Mais uma reestilização. É isso aí que vai acontecer. E eu vou estar aqui para alertar vocês, gente. Eu vou desvendar o mistério de uma nova geração mais uma vez para vocês aqui, de uma reestilização. Nova geração, você vai olhar na lateral da picape, ou de um SUV ou de qualquer outro carro que está sendo lançado. Você vai ver que a porta é diferente. O desenho da porta é diferente da versão atual. Quando é uma reestilização, o desenho das duas portas ali, laterais, né? Que você olhar na lateral, vai ver as duas portas. O desenho é o mesmo. Mais à frente, você vai ver que é diferente. E a traseira um pouco também. Pode mudar as lanternas, pode mudar os faróis, pode mudar a grade frontal, pode mudar o para-choque dianteiro, pode mudar o para-choque traseiro. Mas as duas portas continuam com o mesmo desenho. Então, isso é uma reestilização. Quando você vê todo o desenho mudado, né? Você vê o desenho da porta, das duas portas, né? Dianteiras e traseiras. O desenho da coluna diferente, da coluna A, coluna B, coluna C. Você vê tudo mudado, aí sim. E aí entra uma nova geração. Então, como nós estamos mostrando para vocês aqui, uma S10 inédita, com a frente mudada, com a traseira mudada. E tem mais também. Ah, eu tinha dito que as lanternas eram a mesma da versão atual. Não é. Eu acabei olhando mais uma vez com outra foto mais interessante aqui para ver detalhes. Eu concluí e entendi que é uma nova lanterna traseira também. Então, quando você vê, meus amigos, uma nova dianteira, uma nova traseira, né? Volto a dizer, para-choque traseiro, para-choque dianteiro, faróis dianteiros, lanternas traseiras, grade frontal, toda mudada e as portas com o mesmo desenho, que é o caso desse flagra aí, aí a gente constitui que é uma reestilização, né? Os caras que trabalham nessa área entendem muito bem o que eu estou falando e podem até responder para vocês aqui, que não se trata de uma nova geração, e sim de uma reestilização. Quando se trata de uma nova geração, a mudança na largura da picape, tanto na maior para a menor, né? Ela encurta o tamanho ou fica maior, porque a plataforma, a base de construir essa picape, é diferente da atual. As medidas nunca serão exatas, sempre uma plataforma terá uma medida diferente da outra. Então, está aí, eu vou desmistificar para vocês a situação da nova S10 que será lançada em 2024. E pode esperar que ela será lançada bem breve, viu? Porque não é uma nova plataforma, e sim uma reestilização. A reestilização é fácil de fazer e custa barato. Agora, um detalhe que a Chevrolet tem que repassar aqui, né? Essa redução de gastos. Ela tem que repassar essa redução no preço da versão lançada, né? Eles não podem cobrar o preço de uma nova geração, vendendo uma reestilização, né? Isso aí seria errado. E se acaso ele estiver pensando, não, nós não podemos lançar uma nova geração, que vai ficar cara, e nós queremos vender mais barato, porque a picape está ficando cara, eu queria vender a S10 mais barato. Que acaso isso não seria ideia, mas vamos trazer essa hipótese aqui, né? Vamos tentar fazer a mais barata do que a versão atual. A não ser que acontecesse isso, né? Para poder vender mais barato. Aí eu me calaria, né? Não, não vamos lançar uma nova geração para tentar vender uma S10 mais barata. Bom, isso seria até plausível, né? Mas eu creio que não seria essa a situação. É reduzir e continuar vendendo com o mesmo preço ou mais caro. É assim que os fabricantes fazem, né? Eles só querem ganhar altos lucros. Essa é a realidade dos fabricantes. Agora eu quero deixar um aviso aqui para vocês, que é proprietários de S10, que estão pensando em trocar pela nova versão, né? Estão aguardando a nova versão chegar, que no caso estariam aguardando uma nova geração, e está contemplando aqui no nosso canal essa situação toda. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, né? Até você também, que não tem S10, mas estava pensando em comprar uma. Deixa aí a sua opinião. O que você acha, né? Será que a Chevrolet está fazendo certo, né? Será que ela não está dando um tiro no pé fazendo isso, né? Já que está vindo aí a nova geração da Ford Ranger, bem equipada, bonita, charmosa, com uma confiabilidade que pelo projeto parece ser muito boa, né? Também a nova Hilux, que vem aí para explodir com tudo, né? Se ela for lançada aqui com o motor 3.2 V6 diesel, meu Deus, vai ser difícil até para a RAM vender. E todas as outras marcas aí também, Nissan, L200, trazendo novas gerações, e só S10 e Amarok com reestilizações. Será que ela vai fazer uma coisa certa fazendo isso, né? Então, deixa aí o seu comentário. Como um youtuber independente, eu não sou patrocinado por ninguém. Eu sempre deixo bem claro para vocês aqui, que eu não tenho patrocínio de marca de ninguém, nem de isqueiro, nem de fósforo, nem de caneta, nem de ninguém. Vocês não veem eu divulgando marca nenhuma aqui nesse canal. Por quê? Porque eu quero ser livre e independente para falar o que eu penso aqui, minha gente, sem ter compromisso de não falar nada porque estou sendo patrocinado. Quem patrocina o meu canal são vocês, os nossos inscritos que patrocinam o nosso canal. Cada vez que você entra no YouTube, vem aquela propaganda, você está patrocinando o meu canal, beleza? Você está patrocinando esse conteúdo aqui. É pouco, mas eu sempre digo, pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Devo ser agradecido por todos vocês e pelo pouco que ganho. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer outra coisa também, pessoal, que eu comecei a suspeitar porque a motorização não iria mudar, entendeu? A motorização ia ser a mesma. Geralmente, os caras querem trazer nova motorização, né? Até porque para aguçar a curiosidade do futuro comprador, né? Daquele que ainda não pertence à marca. E até mesmo também o que pertence à marca, né? Quer conhecer a picape com a motorização mais potente, mais bonita, mais robusta, e assim por diante, né? Mas as informações que temos é que será a mesma motorização e o que acontecerá será só um reajuste na motorização para ela entrar conformidade com as novas leis do Proconv, né? Em termos de poluição e quem sabe uns ajustes também na potência, né? Os ajustes não é oficial, mas eu creio que eles deverão fazer alguns ajustes aí para ela chegar no mínimo aí em 210 cavalos de força, até no máximo 220. Eu volto a dizer, pessoal, não reparem minha voz porque ela fica oscilando, tá? Eu estava praticamente rouco, estou recuperando a voz agora e rapidamente eu resolvi vir trazer mais um vídeo para vocês aqui porque eu estava há vários dias sem trazer conteúdo para vocês aqui. É... A todo tempo que eu estou falando com vocês está me dando vontade de tossir e isso interfere no tom da minha voz e até mesmo na dicção. Então não reparem aí aquela voz bonita, gostosa que vocês sempre ouvem, né? Dessa voz agora de taquara rachada aí. Então não leve a mal, tá, gente? Já estamos recuperando. Já já estaremos 100%. E para finalizar com vocês, sobre o interior, a gente não tem imagens, não tem nada, mas eu sei mais ou menos como será, tá? Pode imaginar aí o interior da Nova Montana misturado com o interior da Colorado americana. Então é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Desde que eu agradeço a compreensão e a cooperação de cada um de vocês, né? A audiência de cada um de vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostou do meu vídeo, deixa aquele likezinho legal para ajudar a gente. Eu fico por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo.